E aí pessoal, hoje a gente vai fazer um vídeo que faz muito tempo que eu quero fazer, que é um tour por nossos equipamentos. A gente tem três canais no YouTube e eu vou mostrar todos os equipamentos que a gente usa para gravar em todos eles. Se vocês gostarem desse vídeo, já deixa um like aí para ajudar a gente e se estiver assistindo a gente pela primeira vez, já se inscreve no canal também. Então sem mais delongas, vamos começar. Vamos começar primeiramente pelo equipamento mais top que a gente comprou primeiro. Que foi a nossa câmera. Essa aqui é uma Canon T7i. A gente comprou ela com o primeiro dinheiro que a gente recebeu do YouTube. A gente foi juntando, parte a gente pagou nosso casamento e parte a gente comprou essa câmera aqui. A gente usa ela? Não, a gente nunca usa ela. Por quê? A qualidade dela é muito boa se você configurar ela tudo certinho. Então na época que a gente comprou ela, dava muita diferença em relação a celulares. Só que as câmeras dos celulares foram evoluindo tanto que hoje em dia a diferença não é tão grande assim. E como vocês podem ver, ela é um tremendo trambolho. Fica muito difícil carregar ela. Então normalmente a gente só usa ela para alguns vídeos específicos hoje em dia. Geralmente tipo unboxing que a gente grava aqui. Fora isso não. A gente tem usado mais celular. Eu vou mostrar também nossos celulares. E eu comprei depois para ela esse microfone da Radeon. Que é um microfone direcional. Então ele também é um microfone muito bom. Mas como a gente não usa ela, a gente acaba também não usando ele. Mas realmente é um dos equipamentos mais top que a gente tem aqui. Depois para usar ela, a gente comprou esse tripé aqui. Eu não sei se tem marca. Chama Digipod. É um tripé bom. Meio genérico, mas é um tripé bom. Ele é pesado. É semi-profissional, igual a câmera. A gente comprou ele, apesar de não usar com a câmera, de vez em nunca a gente usa ele com o celular. Dá para você colocar o encaixe do tripé do celular aqui e usar ele com o celular. Mas hoje em dia a gente tem usado bem pouco também. Até porque esses celulares mais novos, eles têm bastante estabilização. Então não treme tanto. Depois também a gente comprou essa ring light aqui, que é uma iluminação. A gente usa ela basicamente quando a gente vai gravar vlog na sala, vlog no quarto e usa ela para iluminar. Como fica difícil tirar as outras iluminações, a gente usa ela. Ela também, eu não sei se tem uma marca. Ela não. Ela é marca genérica mesmo. Mas ela é muito boa. Sim, ela é boa. A gente usa ela tem há bastante tempo e a gente usa bastante ela quando vai gravar coisa aqui em casa. Ela vem com o controlinho e tudo mais. Contro em pé é tudo. Vamos lá agora. É tanta coisa aqui que às vezes até fica difícil. Vamos começar pelos fones. Mas tanto eu quanto a Fernanda, a gente usa esses fones aqui, que ele é da Microsoft. Ele é bem antigo. Ele é um fone que a gente usa praticamente desde o começo do canal. E ele era muito bom. Ele é muito bom. O microfone dele, pelo preço que a gente pagou, a gente pagou 130 reais na época. E o microfone dele é muito bom. Se você olhar os vídeos antigos do Diário do Casal Gamer, você vai ver. A única coisa é que ele realmente está muito velho. E depois a gente comprou um microfone melhor e a gente parou de usar ele. Mas a gente ainda usa ele como fone de ouvido. Tanto eu quanto a Fernanda. Só que o meu está colado com uma fita. Então é uma das próximas coisas que eu quero trocar os fones para o mais novo. Mas realmente é um fone muito bom. Se vocês acharem ele barato e estão começando um canal, vale muito a pena comprar esse fone. Para jogar, como a gente tem dois canais de games, a gente usa controle. No caso a Fernanda usa um controle antigo de Xbox 360 com fio. Até hoje o dela está durando. O meu já foi embora faz tempo. Mas a dela até hoje está durando. É um controle básico, muito bom. Não tem muito o que reclamar dele. Só a questão do fio mesmo que incomoda um pouco. Já eu uso um controle sem fio da GameSeer. A gente ganhou ele para fazer review do controle. Já faz muitos anos e até hoje eu tenho ele. Ele dá para jogar tanto no PC, tanto no Nintendo Switch e em celular. Então eu uso ele bastante para jogar no celular também. É um controle muito bom. Faz anos que eu tenho ele e não tenho o que reclamar. Vale muito a pena. Falando em gravação, o que a gente usa para gravar hoje em dia então? A gente usa o celular da Fernanda, que é um Samsung S21 Plus. Quando a gente vai fazer os vídeos gravando nós dois gameplay. Por quê? O meu celular, que é o que a Fernanda está filmando, que é o que filma melhor. Que é um Samsung S23. A câmera da frente que a gente usa para gravar e se ver aqui. Ela é muito fechada. Então a gente fica muito espremido. O da Fernanda é mais aberto. Então normalmente quando é vídeo nós dois gravando gameplay, é nesse aqui. Quando é vídeo só eu gravando ou os vlogs, é gravado nesse celular que está filmando a gente. Depois, um dos meus showdós e uma das coisas que mais valeu a pena é investir meu dinheiro. Que foi o nosso microfone, que é o HyperX. Então ele é um microfone muito bom. Ele é caro. Agora ele deu uma boa baixada no preço, mas na época que a gente comprou ele ele era bem caro. Ele é um microfone muito bom de mesa. Inclusive eu quero comprar um braço para ele, para ele parar de ficar na mesa. Mas assim, melhorou excelentemente o nosso áudio. Valeu muito a pena e foi um dos melhores investimentos que a gente fez no canal até hoje. Nosso próximo, segundo melhor investimento, depois aqui dos computadores do canal, foi a nossa iluminação. A gente comprou esses dois painéis de iluminação da El Gato. Eu demorei muito, foi uma das últimas coisas grandes que a gente comprou para o canal. Porque realmente são muito caras. Eu consegui comprar ela porque ela entrou numa promoção tipo metade do preço e aí eu comprei as duas. Mas vale muito a pena. Dá muita diferença. Você tem uma regulagem de iluminação muito grande, tanto para aumentar e diminuir a luz. Você pode mudar a temperatura dela, deixando a luz mais fria que aquela luz branca ou deixando mais quente que a luz amarela. Aí você pode controlar tanto pelo celular quanto para o PC em questão da Wi-Fi. É uma iluminação muito boa, muito top. Até então a gente usou muito tempo uma softbox caseira que eu fiz. Depois a gente usou uns abajur que eu ganhei lá do banco, que são uns abajur bem grandes. Mas aí depois quando eu consegui trocar para isso aqui, a conta de luz diminuiu. Elas não esquentam, então no calor faz muita diferença. E realmente é muito top, vale muito a pena. A única pena é que ela é muito cara. Depois da iluminação, o que eu uso para segurar o celular aqui, eu tenho esse tripézinho aqui de mesa. Que eu comprei ele. Ele é meio genérico, eu não lembro quanto eu paguei. Paguei uns cento e pouquinho, mas ele é muito bom. E eu uso ele para prender o celular aqui. Eu troquei só esse grampo dele pelo do antigo, porque o grampo que veio com ele não era muito bom. Mas o braço aqui está bom e está cumprindo o papel dele. E para ouvir aqui, quando eu não estou jogando, gravando vídeo, a gente tem esse subwoofer aqui. Ele é bem velho, bem antigo, é da 4Track. Eu não gosto muito dele, mas estou sem grana para trocar e ele está segurando a barra. Então por enquanto é ele. Agora, antes de começar com a configuração dos computadores, tem o teclado nosso que a gente usa. Tanto eu quanto a Fernanda usamos o mesmo teclado, que é esse teclado mecânico da Tiger. A gente inclusive tem review aqui no canal dele, é um vídeo bem antigo. Eu gosto dele? Não gosto dele, gente. Primeiro, quando eu comprei ele, eu não sabia disso nos teclados mecânicos. O switch dele é azul. O que isso significa? Ele é bem barulhento. Se vocês forem comprar e quiserem um switch silencioso, é o switch Brown. A menos que você goste desse barulhinho, tem gente que gosta. Então o que acontece? Eu não consigo usar ele para gravar os vídeos. Eu uso muito ele na live e no dia a dia, porque fica muito barulhento. Para gravar, eu estou usando esse teclado aqui da Razer, de membrana. Então vocês podem ver que ele é super silencioso. Ele é um teclado que o irmão da Fernanda me deu. Ele comprou um teclado novo, porque esse aqui não acende mais os LEDs. E aí ele me deu esse. Apesar dele estar funcionando normal, só não acende o LED. Então para gravar, eu estou usando ele, porque ele é muito silencioso. Tá, agora eu vou falar os computadores e os monitores. Vou começar pelo da Fernanda e depois eu mostro o meu. Então o monitor da Fernanda é um AC, se eu não me engano 23 polegadas. Faz muitos anos que eu tenho ele, ele era meu e eu passei para a Fernanda. Muitos anos, até hoje ele não deu problema. Então realmente é um monitor muito bom. A única coisa é que ele não tem regulagem de altura. E fora isso, não tem muito o que reclamar dele. O computador, eu coloquei uma colinha aqui, porque eu não lembro as coisas. Então a placa de vídeo que ele está usando é uma GTX 750 Ti. É uma placa de vídeo antiga, mas que está segurando muito bem até hoje. Ela era top na época que eu comprei, está segurando muito bem até hoje. Já o computador dela é um Core i5 2400, com 16 GB de RAM. E ele tem dois HDs. Um de 500 GB e um de 1 TB. Dois HDs normais. Então ele é um computador já antigo, mas como a Fernanda basicamente usa ele só para jogar, ela não grava, então ele ainda está aguentando bem. Mas a gente quer ver se troca ele daqui a um tempo. Mas por enquanto ele está segurando bem o computador dela. Agora vamos para o meu. Aqui dentro do meu computador, já vou começar mostrando uma webcam que eu tenho dele. Uma Logitech HD. Ela filma até em Full HD. Ela já é antiga, mas a gente usa ela para fazer as lives. Ela é muito boa para fazer as lives, essa aqui. Então a gente está usando ela por enquanto. Eu esqueci de falar nossos mouse, mas a gente usa mouse da Logitech também, baratinho assim. Não extremamente barato, mas uma marca conhecida barata. E aí monitor eu tenho dois. Eu tenho aquele Positivo, que eu uso como segundo monitor para poder ver as gravações e as lives. Eu vejo o retorno delas. Que é da Positivo, que se eu não me engano ele é de 19 polegadas. Eu comprei ele usado pela OLX. Comprei de um cara pela internet. Então eu estou usando ele como monitor secundário. Já o meu monitor principal é um monitor de 27 polegadas da Superframe Curvo. Eu comprei ele na última Black Friday. Essa Superframe eu não conhecia, mas é uma marca própria da Terabyte. E também assim, não tem o que reclamar. É um monitor muito bom. Não deu nenhum problema. Já faz quase um ano que eu estou com ele e está mandando bem. E aí para o computador eu deixei uma colinha aqui também, porque eu nunca lembro dessas configurações. A placa de vídeo dele é uma GTX 1660 Super. Já o processador dele é um Ryzen 7 3700X de 8 cores. 16 GB de RAM. E eu tenho um HD SSD dele de 250 que fica instalado no sistema operacional, né? Para rodar mais rápido. E para guardar os arquivos eu tenho um HD de 1 TB nele. Então assim, só isso, Vitor. Só. Como eu não deixo os arquivos salvos dos vídeos, como alguns youtubers faz, normalmente eu gravo, lanço o vídeo, um dia depois não deu nenhum problema no vídeo, eu deleto. Mas tem youtubers que tem vários HD justamente porque vai guardando os vídeos. Eu não faço isso. Ah, fora isso a gente também tem um HD de 1 TB externo, mas eu não conto muito como equipamento do canal, que a gente usa mais para guardar foto, nossa, essas coisas. Mas a gente tem esse HD. Então basicamente são esses os equipamentos que a gente usa para poder gravar nos 3 canais. Claro, se você está começando, você não vai ter tudo isso, tá gente? A gente é um canal médio e eu fui adquirindo isso durante 10 anos. Se você está começando, começa com as coisas que você tem, como a gente começou e à medida que o seu canal for andando, você for ganhando dinheiro, você vai investindo e comprando as outras coisas. Não fica viável você comprar tudo isso aqui para começar um canal, tá gente? Já é um canal médio para ter tudo isso aqui. Mas se você tem o sonho de ser youtuber, com certeza, com o tempo, você vai conquistando tudo igual aconteceu com a gente. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí. Comenta também se tem algum equipamento aqui que a gente tem, que você tem um sonho de ter ou que você pensa ter. Se tiver alguma dúvida sobre algum equipamento, alguma coisa que eu esqueci de falar, pode comentar aí. A gente vai tentar responder. Se não deixou um like, já deixa um like. E se estiver assistindo pela primeira vez, já se inscreve aí. Vamos ficando por aqui, pessoal. Até a próxima.